Muito bem, pessoal. Namastê. Então, agora a gente vai falar sobre a parte do Samanya Vichesha. Esse conceito é muito utilizado no Ayurveda em relação à ideia de que semelhante aumenta semelhante e dissemelhante diminui dissemelhante. Samanya, em sã espiritês, em geral, Vichesha é em particular, o que não é, digamos assim, geral. Por exemplo, banana e maçã tem em Samanya, que são frutas, tem em Vichesha de que banana não é igual a maçã. Então, no geral, isso vai ser bastante relevante com a questão do... Por exemplo, se você tem a guna do pita ushna, quente. Se você põe mais guna ushna no clima, no verão, isso vai tender a perturbar o pita pelo critério de... Que vai ser chamado de Samanya. Então, deixa eu pegar aqui. Mandar esse link para vocês também. A parte do Samanya envolve tudo aquilo que é usual, normal, comum, que é semelhante. A pronúncia certa é Samanya. Essa palavra é relativamente, digamos assim, pouco problemática. A outra palavra, que é a Vichesha. Vichesha, na verdade, a pronúncia é Vichesha. O primeiro é S com acento agudo, o segundo é com ponto embaixo. Ele também é específico, mas ele também é, muitas vezes, ao contrário. O Ayurveda é bastante utilizado nesse conceito de... Uma modificação, algo que vai ao contrário do anterior. Por exemplo, na Índia você fala... Para onde que eu vou para chegar naquele templo tal? Aí o cara fala para a direita. O Vichesha disso pode ser para a esquerda, pode ser reto, pode ser para trás, mas, no geral, o Vichesha vai ser... Se a pessoa falou para a direita, vai ser para a esquerda, etc. Ok? Então, esse contexto é um contexto que, quando a gente estiver falando de doença... Por exemplo, todas as pramerras que vão... Uma delas vai ser o que a gente chama de diabetes, vão ter características em comum, samánias. Porém, cada uma das pramerras vai ser descrita de tal forma... Em que tenha especificidades que distinguem elas das anteriores. Vichesha. Então, por exemplo, tem doenças que têm elementos em comum, sinais em comum. Samânia mesmo sendo doenças diferentes. E, quando você faz um diagnóstico diferencial... Isso você está procurando a especificidade, a particularidade daquele processo para falar... Isso daqui é doença X ou é doença Y. Então, no Ayurveda existem vários processos de entendimento da doença. Um é a causa, reto. O outro é os sinais predominantórios, por Arupa. O outro são os sinais prodrômicos, os sinais da doença em si. O outro é o organidanapragropa lakshnopashaya tibiri. Então, o pashaya é o processo de você, digamos assim, conversar com a doença. Doença, você aumenta ou você diminui se a gente põe esse atributo, por exemplo, quente? Aí você vai falar... Ah, eu aumento? Então, a dúvida que você tinha que poderia ser duas, se estivesse aumentando com quem tinha ser uma, se diminuísse com quem tinha ser outro, isso é chamado em português de diagnóstico diferencial. Isso é a busca para quando tem um monte de coisa muito parecida ali em cima. Um exemplo que eu acho que é válido. É o salmão verdadeiro e o peixe que foi pintado de corante. O sal do Himalaia é verdadeiro e o sal do Himalaia é pintado de corante. Então, por exemplo, me parece que o sal do Himalaia é verdadeiro. Quando você joga hiano na água fervendo, hiano não solta espuma. Quando hiano não é verdadeiro, ele solta espuma, me parece. Eu ainda não tenho certeza absoluta dessa afirmação, mas pelo que eu tenho pesquisado, isso parece ser precedente. Bom, então, isso foi uma introdução ao conceito de samânia e vixê. Até aqui, tudo bem? Muito bem. Agora vamos a uma questão mais problemática, que é a aplicação disso sobre dosha, fata pitikafo no caso, dato, sapta datos no caso, e mala. Então, quando o Mastangra Hidaya está lá falando, o bloco de versos começa com GURU MANDAHIMAS NIGDAS LAKSHNA SANDRAMRIDUSTIRAHA GUNASASUKSHMAVISHA DAVENSHA TISHA VIPARAYAHA Aqui ele falou das 20 GUNOS. Isso termina um bloco onde ele fala, aí vem uma frase que é importante. Então, esse contexto, ele está falando sobre dato, ele está falando sobre mala e ele está falando sobre dosha. É que eu não vou entrar no todo, as Tangra Hidaya, etc. Mas cabe vocês entenderem que essa frase do, esse contexto do Samânia, Vixecha, ele vai ser aplicado de forma diferente para os tridatos, que vão ser nos gerais chamados de tridoshes, que, nesse contexto, via de régua, quando um guna de vata pitocafa aumenta, isso vai tender a provocar a, vamos chamar assim, se for além do que a capacidade de carga, a perturbação daquele vata pitocafa. Ele vai funcionar mais ou menos sempre na seguinte ideia. Isso não é absolutamente sempre, mas para o contexto clínico que a gente observa normalmente, que a pessoa não está perdendo o sangue entrando em um estado de choque, etc. Não está em hipotermia, algumas exceções. Onde tem a noção de dosha kishaya, que é a diminuição de vata pitocafa. No geral, o problema é de aumento do dosha, dosha vridi, no processo de doença. E aqui a palavra dosha cabe, porque eles estão quanto agentes patológicos. Nesse contexto, é importante ressaltar que para vata pitocafa, enquanto dosha, o aumento da guna x, que aquele vata pitocafa tem, vai provocar o funcionamento perturbado, a vikrta, torto, daquilo ali. Aquilo vai corromper as funções, etc. No caso dos datos e dos malas, você vai poder ter clinicamente situações onde você está com o dato aumentado, com o dato diminuído e com o dato no nível adequado. Então, quando você tem um barco, se não tiver lastro, se não tiver peso nenhum, ele corre o risco de virar. Então, todo o barco, para ficar boiando, ele precisa ter um nível de peso suficiente para ele não tombar. Então, se ele tem peso a menos, ele fica fácil de tombar, adernar, sei lá qual é a palavra certa para isso. Então, esse é um caso onde o dato está em uma quantidade insuficiente. Quando o dato está em uma quantidade excessiva, tem peso demais dentro do barco, ele afunda. Os dois são problemas. Então, existe uma quantidade de peso no barco, existe uma quantidade de dato que é adequada. Todos os datos vão ter gunas específicas e sempre que você aumenta muito o guna oleoso, por exemplo, isso vai ter o guna oleoso mais ele um pouco denso. Snigda mais Sandra. isso vai fazer com que o tecido adiposo tenda a aumentar. Se, por exemplo, é o Snigda mais o Drava, isso vai ser mais sobre o raça dato. Se é o Snigda mais o Sucsma, isso vai ser mais em relação ao chukra dato. Mais que seja. O importante é, supondo o do tecido adiposo, que é um que a gente, a nossa cultura tem bastante familiaridade, quando você tem um aumento daqueles gunas, isso vai fazer com que haja um aumento daquele dato e muitas vezes isso vai poder ser do menos ao adequado, muitas vezes isso vai ser do adequado ao excessivo. Quando você retira aquelas gunas, por exemplo, fazendo o Duartana no tecido carfinho da pessoa, você está tirando o atributo de Snigda com Rukcha, você está tirando o atributo de Sandra com Tixna ali, você está derretendo aquele tecido adiposo e você está diminuindo ele. Então, os gunas opostos, eles podem diminuir o tecido do excessivo para o normal e do normal para o insuficiente. Por exemplo, se a pessoa está com baixo tecido adiposo já, está num limite e ela fica viajando muito, falando muito, se movimentando muito, ela fica com um medadato, o tecido adiposo que chá é, ela fica diminuída. Bom, então, no caso dos doshas, enquanto processos patológicos, como a gente já combinou de falar de doshas, principalmente quando elas estão perturbadas, o vato pitikaf, a característica fundamental vai ser olhando sempre na ideia, sempre, mas praticamente sempre, a ideia do mais daquela guna perturba o vato pitikafa já perturbado. No caso dos datos e dos malas também, do Purusha, Purusha, Mutra e Sueda, principalmente, que é o streamala que a gente está conversando até agora, isso acontece a mesma coisa. Não é só a ideia de que mais daquele guna vai perturbar aquele mal. às vezes mais daquele guna vai fazer com que você ganhe massa de bolo fecal e você consiga evacuar adequadamente comendo mais matéria kishaya, que é adstringente. Espera aí, deixa eu checar se o adstringente é kashaya ou kishaya. Eu sempre me confundo nisso. Então, kashaya é o adstringente, kashaya, na verdade. A perda, a diminuição é kishaya. Então, está aqui, kashaya. Muito bem. Então, nesse sentido, quando você está com um baixo nível de cocô e você precisa aumentar o teu nível de cocô, você aumenta a quantidade de atributo adstringente na tua comida, semente de girassol, isso vai aumentar a tua quantidade de produção de fezes, por exemplo. A mesma coisa vale em algum grau para a urina e o sol. Só que se a pessoa já está com um nível muito grande de kashaya nas fezes dele, elas estão volumosas e estão muito ressecadas, você comer mais disso vai ser problemático para aquele processo de evacuação. Então, sintetizando, esse conceito de semelhante aumenta semelhante, dissemelhante diminui dissemelhante, ele, em relação à visão sobre os triduxas no contexto patológico, é uma coisa, e sobre os septadatos e os trimalas é outra coisa. Deu para entender até aqui? Sim? Vamos às perguntas, por favor. Namaste. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namaste. Para cursos e palestras, visite namasteerassas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamasteerroba gmail.com que te respondo por lá. Namaste. Shanti, 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 Haryong. Shanti, 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 Obrigado.